Oi, oi, oi gente linda da internet! Se você está pesquisando sobre o bioma caatinga e clicou nesse vídeo, não saia! Você está no vídeo certo! Meu nome é Vanessa. Meu nome é Suelen. E o meu nome é João. Mas antes da gente saber um pouquinho mais sobre o que é a caatinga, a gente precisa saber o que é um bioma. O que é um bioma? Você sabe? O bioma é um conjunto de todos os seres vivos de uma determinada área geográfica. Sejam plantas ou animais. Ah, eu acho que ficou mais claro agora, não é verdade? Com certeza! Bom, então vamos partir para conhecer um pouquinho mais sobre a caatinga! Antes de explicar para você o que é caatinga, nós resolvemos sair das ruas e perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre o assunto. Meu nome é Vanessa e eu sou repórter por um dia. Muito bem, bom dia, boa tarde. Para você, o que é caatinga? 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 Caatinga é... eu sei o que é, calma! Ah, é um bioma? Pode chamar assim? É tipo, tem a fauna, a flora e tem a caatinga. É isso daí. Caatinga? Caatinga. Caatinga? Isso! Ah, caatinga é mafedor, né? É mafedor, né? É mafedor e que... Caatinga nós podemos... é mafedor, né? Lembro que eu estudei em geografia. É, em geografia. Em geografia. Mas eu não lembro mais, não. Bom, para você, o que é caatinga? Caatinga? É um odor bem desagradável, não é? Não é? Os negócios as suas fogem disso e se previnem disso também. Um bioma brasileiro. Beleza! Bom, eu acho que caatinga é um tipo de bioma do qual é muito seco e se parece bastante com o deserto. É bem semelhante mesmo. Nossa, é difícil definir. Caatinga é uma região do país onde o clima arde de seco para dormir. Caatinga? Caatinga é um bioma, não é? Acho que é isso, né? Bioma que é, tipo, calor, não tem muita limitação, assim, meio que no deserto. É isso. Bioma caatinga está presente na região nordeste do nosso país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia e um pedacinho de Minas Gerais. Lá, o solo é predominantemente seco, semelhante a esse. Por se localizar nesses estados, onde o índice de chuvas é bastante pequeno, o solo é bastante rochoso e árido, como no deserto. Por isso, durante a maior parte do ano, a caatinga, a vegetação da caatinga, parece estar morta. E também por isso, o seu nome é caatinga, que vem do Tupi-Guarani, caá e tinga, que significa mata branca, respectivamente. Quando há o período das chuvas, há uma mudança radical na vegetação da caatinga. Porém, no período da seca, ela parece muito com essa árvore aqui, que não há nenhuma folha. As principais características da vegetação da caatinga são arbustos com galhos retorcidos e as suas raízes são bem profundas. Existem plantas também nessas regiões que são muito comuns, como por exemplo, os cacos, semelhantes a esse daqui, e também as bromélias. Esses tipos de plantas são comuns pelo fato de conseguirem suportar um longo período de seca e sobreviverem. A palma da caatinga é muito rica. Tem muitos animais diferentes, como você vai ver agora nas imagens a seguir. A palma da caatinga é muito rica. 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 A caatinga, como sendo um bioma exclusivamente brasileiro, tinha que ter uma data para se comemorar, não é verdade? Dia 28 de abril é o dia nacional da caatinga. Infelizmente, a caatinga é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Os fatores que envolvem a desertificação reduzem a capacidade produtiva da terra, diminuindo a produtividade agrícola e, portanto, impactando as populações. Conforme Rio 92, a desertificação é o processo de degradação da terra nas regiões secas, resultante de diferentes fatores, dentre eles as variações climáticas e as atividades humanas, sendo que, por degradação da terra, se entende a degradação dos solos, da fauna e flora e com a consequente redução da qualidade de vida da população. Para, para, para tudo! Vocês estão esquecendo de uma coisa. O quê? A Mata dos Cocais. Vocês não falaram sobre ela. Nossa! É verdade! E o que você quer saber na Mata dos Cocais? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre ela. O que é, então, Mata dos Cocais? Vamos explicar para ela? Você sabe, Ivan? É uma floresta de transição. Ah, tirou 10 agora, hein? Que fica entre dois biomas. Você sabe quais biomas? Não sei, gostaria muito de saber. Fica entre a Caatinga e o Cerrado. Nossa, que legal! E o que mais que a gente vai saber? Você sabe qual é a região que fica? Eu sei, essa eu sei! Fica na parte da região do Nordeste. Isso! Piauí e Maranhão. Ah! É mais presente lá, é verdade. E vocês sabem qual é a vegetação presente nessa Mata? Qual é a vegetação da Mata dos Cocais? Eu sei que lá tem oiticica. Ah, e eu também sei que tem babassu. Eu sei que tem carnaúba. Ah, eu conheço uma. A Buruti. Nossa! Legal! E qual é a principal atividade econômica na Mata dos Cocais? A principal atividade econômica é o extrativismo, principalmente do coco e do babassu. Ele é usado pela indústria do comércio, alimento e medicamentos também. Nossa, legal! Legal, mas... E o que é extrativismo? Extrativismo é o ato de retirar da natureza produtos para serem cultivados a fins comerciais e industriais. Hum! Você sabia que a Mata dos Cocais está comendo sérios riscos? Sim! Sabe o que acontece? Ocorre um desmatamento na área original da Mata dos Cocais, substituindo pela agropecuária. Aí eles colocam lá o pasto para o gado e também tem a... As lavouras de monocultura. As lavouras de monocultura. Exatamente! Nossa! Entendi! Que triste, né? Pois é! Infelizmente! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho com a gente. Dê um like no nosso vídeo, curta a nossa página e compartilhe com os amigos! Tchau! Tchau, gente! Até mais!